Muito lindo poder olhar nos olhos, se entregar, sentir. É estranho pensar como em tão pouco tempo já alterou minha vida e me dói. Está ebulindo dentro de mim e talvez a gente se veja amanhã ou não. Dá medo de amar tanto assim, fica um vazio quando alguém vai embora. Amém. Que saudade dessa verdade, dessa troca intensa. Amém. 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 Didas King Slam. Amém.